Olá, jovens! Vamos começar aqui mais uma aula. Hoje o nosso assunto é o quê? Expressões algébricas ou literais, tá certo? E o que vem a ser isso, professor? Olha só, é uma expressão que apresenta letras e números ou apenas letras. Vamos entender isso no exemplo? 2x mais 2y. Aparece letras e números. 2x mais 1,5x. Aparece apenas letras. E você consegue dizer aí 40 mais 1,5x? Isso mesmo, apareceu letras e números. Ok, vamos aqui entender como que se classificam elas? Olha só, primeiro eu vou chamar de frações algébricas, expressões algébricas inteiras. Olha só, quando não aparece letra no denominador. 2x mais 3y. 1,5x. xy dividido por 5. Não apareceu letra no denominador, ok? Agora, quais são as expressões algébricas fracionárias? São aquelas que aparecem letras no denominador. Vamos aqui, por exemplo. 2a sobre b. 1,5x. Ou melhor, 1 sobre x. E bc sobre 5a. Todas essas apareceram letras no denominador. Por isso que nós chamamos de fracionária. Olha aqui a irracional. Como que fica? Vai aparecer letras dentro do radical. Independente se é no numerador ou no denominador. Raiz quadrada de ab. Olha isso aqui. A sobre 2 raiz de x. Letra dentro do radical. E esse aqui. x² mais y² que está dentro do radical. Então, esse tipo de expressão é chamada de expressão algébrica racional. Professor, e onde que eu uso essas expressões? Vamos aqui para um exemplo. Olha só a aplicação. Vamos falar aqui sobre frete. Geraldo, ele faz frete. E ele cobra uma taxa fixa de 40 reais mais 1,50 por quilômetro rodado. E aí a pergunta é, qual a expressão algébrica que representa esse valor? Então, vamos aqui entender isso? 40 reais é o valor fixo. Então, esse contratou o serviço do seu geraldo, paga 40. Mas... E aí, você sabe que quantos são os quilômetros? Ainda não sei, professor. Então, esse valor aí, ele vai ser multiplicado por 1,50. Vamos supor que essa quilometragem eu represente ele por x. Tá certo? Então, a expressão vai ser essa. 40 mais 1,50x. Se você não está inscrito, se inscreve aqui no canal. E te espero na próxima aula. Fui. Quadra seu, meu jovem. Deixa um minutinho.